Samba 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 Em cima, em cima, em cima, sempre assim Em baixo, em baixo, em cima, sempre assim Em cima, em cima, sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, sempre assim Em cima, em cima, em cima, sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo, sempre assim